Música O que essas crianças têm em comum? Todas estão exercendo o direito à educação. O Distrito Federal assegura uma educação voltada para a igualdade, a diversidade, a cidadania e os direitos humanos. A educação especial do DF proporciona aos alunos condições de aprendizagem, valorizando as diversas formas de aprender. Os estudantes são incluídos na rede de ensino regular, tendo suas necessidades respeitadas e garantidas em atendimentos especializados. Dessa forma, as ações educacionais são voltadas para um sistema inclusivo que elimina barreiras para a plena participação do estudante, garantindo a autonomia e a independência na escola e na vida. O que eles têm mesmo em comum? São vencedores. 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Música 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 Legenda Adriana Zanotto